Poupi 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 E os anos estão passando todos os anos insieme, mas tem os cabelos biancos e não o sabe. Dizem sempre que não há pouco, Maria, verrai, verrai que é bella a cidade. E soñou a liberdade, e soñou a andar de mim. E um anelro que vive já, sua mano de Maria. E os anos passam todos os anos insieme, e de suas olhos ormai não vejo mais. Dizem ancora, a minha dona, sei tu, e depois foi só em mezzo a luz. Ah, e depois foi só em mezzo a luz. Ah, e depois foi só em mezzo a luz. Dizem agora. Vengo Dante Marinho 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 Vengo Dante Marinho